Opa! Achou que ia matar o nós na cuica, né safada? Holy fuck, foi rolada? É carável 40, skills 68, 60, 1 pound! É carável 40, 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 1 pound! É carável 50, 1 pound! Eu tenho ajuda, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não tenho... Me, me, se eu posso. Masves! F***. Eu fui f***... Eu fui f*** por um invis. 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 Tchau, tchau. Mas eu só matei ele depois porque eu morri justamente, tá ligado? Porque, na moral... Porra, eu não fiz nada, viado! Eu não fiz nada, tá ligado? E o cara... Eu tomei roda de atoa no meu próprio servidor, tá ligado? Aí eu fiquei puto, porra. Eu falei, porra, eu nem abri pecado no cara e o cara começou a gritar, tá ligado? É, é, é... Mas foi bom, foi bom. Aí a gente começa como? A gente já começa como? Eu abro a porra do meu Facebook e tem o que aqui? Tem um seed da Era do Gelo aqui me abraçando. Tem um seed aqui. O que que tá acontecendo aqui? Eu já ouvi essa música do GTA enviado. Aham. Bora, Dennis. Pega no último, tá na... Não pega. Caralho, meteu o X8. Olha lá. Ah, ui! Toma. Morreu. O X8. Tá bom. Morreu. Morreu. Puxou o rinho. Tentei puxar, não saiu não. Vai ficar dois pequenos. Menos mal. E o país bem? Ah, já sei. Morrei, morrei, morrei. Caralho, meu. Tu deu um título? Não. Quase morri, velho. Meu Deus, cara. Não conhecia. Gaspar participou disso desde o início. O Gaspar chegou pra mim um dia e falou assim. Rubinho, vamos, vamos bolar um plano. Eu falei, que plano, Gaspar? Que plano, ele. Ah, eu conheço um jovem que pode nos dar fama e fortuna. Eu fui na onda do Gaspar. O Gaspar me, né? Me persuadiu dessa maneira. E aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Estamos aí com 1.62 viewers. Muito obrigado, Titio. Nada disso seria possível sem você. Entendeu? É... Obrigado. Eu quero lourar 1, vem 2. Vem um Pokémon pra cá, velho. Vem um Pokémon pra cá, vem um Pokémon pra cá. Vem um Pokémon pra cá. Só pra não gastar porra. Quem economiza é a Lisa big, né? É isso aí. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Valeu. Valeu. Como foi esse, papai? Como foi esse, moleque? Deixa eu ver que hora do vídeo aqui, pra depois dar aquela... Caralho. Mamãe. Moleque, pode ver o que eu fiz na Twitch. Pode ver o que eu fiz. Dá uma olhada no que eu fiz na Twitch. Olha. Só olha. Você tava com uns 3 de vida, eu destaquei o H. Já tá com uns... Cara! Tá japonês, não é? Quê? Quê? Tô japonês? Tô japonês. 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 Rubinola tá colando No nosso 200, caralho Puta que pariu Tá todo mundo aqui, cuzão O que é isso aqui? Eu levo 300 me tacando aqui a porra do bagulho Aí, socorro 9TDC É nóis, obrigado pelo falo, seja muito bem-vindo Olha a renca que tá nessa porra Mano Todo mundo no drop comigo, rapaziada Vem, explode Chama Puta que pariu, rapaziada Olha como eles vêm Olha como esse cracudo vem, caralho Holy fuck É 200 dólares, porra Eu vou Espero que eu não vou morrer Oh shit, I'm dead Ok, I'm not dead Hello I don't have in my I don't have heals Did you die? Nope, nope, I did not I'm alive, I will just make sure that I won't die So, we need to Pump me with this I died Run black Fast I didn't have any mana How should I survive? I'm running towards you Just try to make this as well as possible Não, nordeste parece Você tem que ver Nossa, eu tô lourando muito bicho, véi Nossa, olha live Caralho, quanto bicho Quanto bicho Nossa Dei Nossa, eu tô lourando muito bicho Tchau Tchau, tchau. 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 Vai, 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 vai. Junta aí, cuzão. Deixa eu passar. Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Sai. Sai daí. Aí, fica aqui mesmo. Tá bom. Chama. Chama. Agora eu vou upar. Vem comigo, rapaziada. Vem. Meus. Tchau, tchau, tchau. Agora vai. Agora vai. O povo caralho. Tamo junto. Tamo junto. É nois. Chama caralho. Hoje eu sou a Gabriela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra você ver como é que ninguém tá entendendo nada. Ele é pessoal em mim. Ó, no cu. What? Que isso? É, se eu já entender. Não bate deles não, mano. Não bate, não bate. Ele me levou pro cantinho e falou, fecha o olho e confia em mim. Tá, pelo amor de Deus, esse sabe o que fala, né? Só vai devagar, né? Senão eu não consigo. Fecha o quê? É pra fechar o olho? É pra fechar o olho mesmo? Mas aí, como é que eu vou saber a hora de abrir, caralho? Eu vou... Tá, porra, cuzão! Tem dinheiro não, tá de boa. Tá de boa. Oh, 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 holy fuck! Deixa eu tirar o meu screen... Deixa eu tirar... Meu amigo, puta que é o pariu! Deixa eu tirar o meu screenshot aqui. Eita porra, mas nem eu até ouvi tanto. Nem eu até ouvi tanto. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só.